Não, não, Renan, não acorde ele não! Não, Renan, não, não, não! E aí, é você, Megatron? Não acorde ele não, Caíra! Não acorde ele não, Caíra! Guarda a chuva na mão, o mano do verde Guarda a chuva na mão, o mano do verde Hoje o Caíra toca, o baile vira rame Hoje o velho é tão solta, o baile vira rame É rame, é rame, vai caralho! Geral com o dedo pro alto, Geral com o dedo pro alto Hoje o dia é rame, do meu caralho! 17 é rame, do meu caralho! Essa onda já bateu, mano! Que porra é essa que só de manhã que na brisa bateu? Eu tô na onda... Caralho! Mas então, eu só vejo o bumbum que desce na pica Como que sobe! Só vejo o bumbum que desce na pica Como que sobe! É o som do ceração, desce em cachê, né? Caralho! Olha o coelho! Olha o coelho! Olha o coelho! Entendeu? Tô! Tô! Dessa forma eu vou mandando Tá ligado, é mocha mão Moleque, sempre igual Tá ligado, é mocha mão Quero ver quem vai correr Tá ligado, é o pé Moleque, é zicamado Moleque, é um pirata Dessa forma eu vou mandando Tá mesmo esse pesado Dessa forma eu vou mandando Moleque, é mocha mão O baile não tá lutadão E as novinha passa sarrando Passa danada A bucita nos malandros